Olá, eu sou o Gabriel Manfredi e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero fazer uma reforma, uma restauração em um objeto que eu encontrei no ferro velho. Eu comprei esta pecinha aqui. Consiste em um machadinho, uma machadinha de... Não sei se é pra agricultura, pra que serve exatamente essa machadinha. Eu comprei ela toda enferrujada, toda destruída, sem cabo nem nada. E a minha ideia, a minha proposta desse vídeo aqui é restaurar e transformar essa machadinha toda arrebentada em uma super machadinha novinha em folha. Se você curtiu a ideia, já vai deixando seu like. Se inscreve aqui embaixo, clica no botão vermelho, inscreva-se, compartilhe este vídeo com pelo menos uns dois amigos pra me ajudar, se me ajuda demais. Comente outros objetos também que vocês querem que eu faça uma reforma, sei lá, um facão, um machado grande, qualquer um. Comenta aqui embaixo nos comentários e vamos logo começar esta restauração. Na verdade, essa machadinha aqui, ela tava mais desgastada, mais enferrujada do que isso. Ela estava, na verdade, desse jeito que vocês estão vendo nessa foto aí. E o que eu fiz basicamente como primeiro passo foi passar um líquido aqui pra remover um pouco do ferrugem. Passei há uns dois dias atrás e deixei até hoje. Ele ficou dessa forma aqui. O próximo passo agora será o remover esse cabo utilizando essa furadeira. Vamos encaixar primeiramente a machadinha aqui, deixar ela bem presa na morsa, pra não se mexer e a gente conseguir perfurar aqui com a furadeira. Acho que essas duas aqui vão ser suficientes. Vamos começar primeiro com a menor. Vamos lá então, o que que teremos que fazer primeiro? Furar toda essa parte pra deixar a estrutura frágil e depois a gente vai e dá umas porradas aí pro cabo sair. Vou trocar de broca agora pra broca mais grossa, pra gente conseguir furar e abalamar essa estrutura. Eu vou agora cortar esse excesso de cabo aqui, que ele tá me atrapalhando e eu acho que vai ficar mais fácil pra gente conseguir remover o resto. E agora é só eu dar umas cacetadas aqui com essa cunha e esse martelinho, que aí essa parte toda vai saindo. Aê! Removemos tudo, dá uma olhadinha. Agora a gente só tem essa estrutura aqui, que é a parte principal que a gente vai reformar. Vamos agora dar um trato nisso aqui e depois a gente vai colocar um cabo novo. Utilizando essa escova de aço aqui, eu vou lixar a cabeça do machado bem, pra remover todo esse ferrugem e deixar uma coisa lisinha. Galera, eu que não sou bobo nem nada, troquei aqui o disco do esmeril pra um disco de lixa. É o mesmo material dessa palha que eu tava utilizando pra lixar, mas isso aqui fica girando e facilita demais nosso trabalho. Eu já fiz uma boa parte aqui e dá uma olhadinha já como que tá, praticamente já removi toda aquela ferrugem. Na parte de cima aqui já tá tudo certinho, na parte de baixo também. Só falta o meio aqui e agora ao invés de terminar aqui no esmeril também, eu vou passar para a esmerilhadeira. Utilizar a esmerilhadeira com um discozinho desses aqui, esses flaps de lixa e vou passar por toda essa parte central aqui e fazer o fio também, que vai ser muito necessário. Muito trabalho depois, dá uma olhada a cara diferenciada que já tá. Essa cabeça de machadinha aqui, já tá totalmente brilhante, aquela cor preta de enferrujada, de suja, já não se encontra mais. Eu lixei todas as partes aqui com a esmerilhadeira, agora ainda falta com uma lixa, dar um acabamento. Mas antes do acabamento, eu preciso afiar essas partes aqui e é o que eu vou fazer agora, também com a esmerilhadeira. Eu vou fazer agora. Primeiro eu dei uma lixada com esmerilhadeira, dá uma olhadinha já o toque diferenciado que deu. E agora para completar, para deixar ainda melhor o acabamento, eu vou passar essas lixas aqui. Uma lixa 220 e depois uma lixa 400, que é esta daqui. A cabeça do machado aqui tá prontinha, dá uma olhadinha que da hora que ficou. Ficou toda brilhante, eu afiei ainda, nossa, ó. O fio tá certinho aqui, bem afiada. Ficou incrível, na verdade. Agora o que falta mesmo para finalizar é fazer o cabo disso daqui e eu vou fazer ele utilizando uma madeirinha que eu vou mostrar para vocês agora. Eu peguei esse pedaço de madeira aqui. O que eu tenho que fazer é recortar essa parte que tá podre e depois cortar aqui no meio para afinar ela e poder encaixar dentro da cabeça do machado. Cortei um pedaço aqui. Essa madeira por fora tá um pouco podre, mas por dentro ela tá bem boa ainda. E eu dei uma afinada nela para ela ficar mais ou menos assim. Talvez eu precise afinar ainda um pouco mais, mas já tá começando a dar o formato. Agora o que eu preciso fazer é desgastar um pouco mais essa parte aqui para poder encaixar dentro da cabeça. Corroemos toda essa parte aqui que vai conectar na cabeça do machado. Ela já tá entrando perfeitinho aqui. Precisa dar umas batidas, mas já tá entrando bem. E o que a gente vai fazer agora é fazer um leve cortezinho aqui, até mais ou menos aqui, o meio. Para depois a gente encaixar a cabeça do machado e depois colocar uma cunha que vai dar firmeza para isso aqui não sair mais. E aí E aí E aí Finalizamos o cabo. A parte da ponta aqui onde a gente vai encaixar no machado já tá prontinha. O buraco que a gente vai encaixar a cunha também tá feito. Eu dei o formato aqui no cabo do jeito que eu achei que ia ficar legal. E ficou desse jeito aqui. Eu dei uma boa lixada também, já tá bem lisinho. E agora só falta a gente conectar mesmo na cabeça do machado. A cunha é essa partezinha que a gente vai ter que conectar agora na parte de cima, bem naquele corte que a gente fez aqui na cabeça do machado. Justamente para essas duas partezinhas laterais aqui abrirem e isso aqui ficar bem rígido e não soltar mais. A cunha é essa partezinha que a gente vai ter que conectar agora na cabeça do machado. A machadinha ficou pronta. Dá uma olhadinha aqui, ficou muito boa, ficou muito bonita também. Vamos testar agora a eficiência dela nessa madeirinha aqui, esse pedacinho de tronco. Vamos tentar cortar, rachar ali no meio e ver se dá certo, se a eficiência dela também tá boa. Vamos testar agora a eficiência dela. Deu pra ver que ela ficou muito legal Ficou show de bola Agora eu gostaria que vocês comentassem Outros objetos que vocês gostariam que eu reformasse Aqui nos comentários Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Compartilhar esse vídeo E a gente se vê no próximo vídeo Um abraço a todos e tchau